Numa cidade do interior Distante da cidade e perto do amor Onde a vida é tranquila e a simplicidade Faz parte do sangue e também da amizade Eu cresci ouvindo as canções e as modas As histórias de amor, as rimas e as trovas E a música gaúcha, tô com meu coração Melodia que envolve o bugio e o vaneirão Sentimento que faz eu sentir saudade Me traz emoções e outra realidade A música gaúcha é a voz da minha terra Nos traz sentimento e pra o campo nos leva Eu cresci ouvindo as canções e as modas As histórias de amor, as rimas e as trovas E a música gaúcha, tô com meu coração Melodia que envolve o bugio e o vaneirão Eu cresci ouvindo as canções e as modas As histórias de amor, as rimas e as trovas E a música gaúcha, tô com meu coração Melodia que envolve o bugio e o vaneirão A música gaúcha, tô com meu coração E a música gaúcha, tô com meu coração Legenda por Sônia Ruberti